Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Wellington e esse daqui do meu lado é o modelo de entrada da nova geração de notebooks da Samsung. O Galaxy Book 4, é claro, pode ser um modelo de entrada, mas também ele é o que traz mais opções de configurações. E a ideia dele é essa mesmo, atender um público muito mais amplo do que os outros modelos mais caros. Eu passei essas últimas semanas testando esse modelo daqui depois de passar um bom tempo com o Galaxy Book 4 Ultra, que inclusive tem review aqui no nosso canal. A configuração desse modelo aqui que eu testei, conta com um processador Intel Core i7, 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. Esse é o modelo mais caro da linha, no caso, com preço sugerido de R$ 5.500, mas será que ele vale tudo isso daí mesmo? Enfim, vamos lá conferir nesse review. Bora logo começar com um ponto positivo. O visual de toda a linha Galaxy Book 4, desde o modelo mais básico até o modelo Ultra, é bem parecido. O lado bom disso é que já nessa versão de base aqui, a gente tem um produto com uma cara que é bem robusta. O Galaxy Book 4 é um notebook fino e pesa um pouco mais de 1,5kg, com cerca de 15mm de espessura. O corpo dele traz esse tom grafite e construção em metal, com o nome da Samsung bem discreto ali no cantinho da tampa. Eu pessoalmente não achei desconfortável levar ele na mochila, especialmente porque estamos falando de um notebook grande, com tela de 15 polegadas, e eu, no caso, estou acostumado a andar com o meu, que tem 13 polegadas. O teclado dele é retroiluminado e na cor preta, assim como em todos os outros modelos da linha Book 4 e também vem no padrão ABNT2, mas também por causa dessa proporção, que é mais larga, a gente tem aqui um teclado numérico dedicado. Outro detalhe bacana dele é que o sensor de impressão digital fica em uma tecla separada lá no topo e que também serve para bloquear o notebook, por exemplo. Já o trackpad dele é um pouco mais básico e traz estrutura de plástico, além de não ser tão grande quanto no modelo Book 4 Ultra. Olha só, ele não é ruim, tá? E também não fica entortando com aqueles cliques que você faz no canto, mas ele também não oferece uma experiência lá muito surpreendente, não. Mas, por outro lado, eu achei a experiência de digitação bem confortável, mesmo com as teclas que são mais baixas. Elas são responsivas e muito parecidas com as do Book 4 Ultra. Vale notar também que ele conta com iluminação em três níveis, assim, é claro, como na versão mais cara. As entradas desse modelo aqui contam com uma HDMI, duas USB-C, duas USB-A, tem um leitor de cartão microSD, tem aquela porta híbrida P2, que é para fone de ouvido e microfone, além de uma RJ45. Mas olha aqui um detalhe, tá? Não temos nenhuma entrada Thunderbolt ou uma HDMI 2.1, já que a gente está lidando, é claro, com um modelo que é mais básico e ele precisa fazer alguns cortes para chegar num preço mais atraente. Embora, né? R$ 5.000,00, né? Na parte de baixo do notebook, a gente já tem essa faixa com a saída de ar e os quatro pezinhos, que é para ele ficar mais alto e a refrigeração não ser prejudicada. Vale notar que as saídas de som dele também ficam aqui na parte inferior do aparelho, nos dois cantinhos. Elas não são lá muito imersivas, mas elas têm volume bom para consumir conteúdo. Assim como na versão mais robusta, o Galaxy Book 4 padrão vem com uma tela de 15,6 polegadas de tamanho, é realmente muito grande. Porém, aqui nesse modelo, a tecnologia que a Samsung utiliza é a LED, com resolução Full HD e taxa de atualização padrão, 60 Hz. Já o pico de brilho dessa versão aqui é de 300 nits, o que talvez também poderia ser um pouquinho maior. De qualquer forma, ele também tem bordas mais finas nas laterais e que são mais largas nas partes inferior e no topo, que é onde ficam alguns sensores, como microfones e a webcam. Essa, inclusive, é uma câmera 720p, sem absolutamente nada de especial. É a famosa e também triste regra câmera de notebook, entre aspas, ou seja, de qualidade duvidosa. E se por um lado todo esse espaço que a gente tem na tela é mais do que suficiente para trabalhar e até mesmo usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo, por outro, ela não é das mais nítidas e também não possui a mesma fidelidade de cores das versões Pro e Ultra. Mas, olha, não é tão comum enxergar os pixels na tela do Book 4. Pelo contrário, os vídeos, filmes e fotos são reproduzidos, sim, com boa qualidade, além de cores vibrantes, que é um padrão da Samsung. Eu, pessoalmente, gostei dessa tela maior para trabalhar, mas quem procura mais qualidade na hora da exibição, talvez não fique tão satisfeito assim com essa versão do Book 4. Nesse modelo aqui que eu testei, ele vem com uma configuração legal. Ele traz o Intel Core i7, o modelo 1355U, 16GB de RAM e 512GB de SSD. Mas, se você quiser expandir o armazenamento, ele ainda traz um slot extra, que é para você colocar um segundo SSD. Já a parte gráfica dessa versão fica nas mãos de uma Intel Iris Xe, ou Iris Xe. Essa placa integrada não é uma das mais indicadas para jogos, mas ela até consegue segurar alguns títulos mais leves. A performance dele é ótima para navegação na web, analisar e criar documentos gigantes, rodar múltiplos aplicativos simultaneamente e outras aplicações que são focadas em produtividade. Eu diria que, em performance, esse modelo atende muito bem uma série de perfis de consumidores para quem busca um produto focado em trabalho. Com essa configuração específica aqui, ele é até capaz de renderizar conteúdos em 3D e ser utilizado na edição de vídeos em Full HD. O único momento, e aqui é um mero detalhe, que eu notei alguns travamentos mais chatos, até mesmo de interface mesmo, foi quando ele foi se aproximando ali dos 20% de energia. Aí a máquina dá mesmo aquela boa segurada na performance, que é para fortalecer a autonomia, o que chega a ser até mesmo um comportamento bem conhecido da indústria, né? Mas tem um ponto bem legal de destaque desse Book 4, que é a refrigeração. Quando você vai lá no aplicativo de configurações da Samsung, você pode ajustar o padrão de uso, que vai de sem ruído até o de alto desempenho, que é mais indicado para atividades exigentes. Por aqui, ele operou em 60 graus na maior parte do tempo. Eu só notei ele esquentando e batendo os 80 graus em alguns momentos, que foi quando normalmente eu estava jogando, sei lá, Fortnite. Mas na rotina regular, ó, ele se saiu muito bem. Já que estamos falando de jogos, vamos deixar um negócio bem claro aqui, tá? Essa não é uma máquina que traz hardware para isso, mas se você quiser, você pode, não tem nenhum problema. Eu consegui rodar a Fortnite com gráficos no baixo, batendo em 60 FPS, mas ele também vai rodar ali no médio com alguns gargalos. Eu também notei algumas quedas de frames em Fortnite, é claro, mas também é possível jogar com ele. Se você por acaso pensa em reproduzir algum game nesse notebook, mesmo que seja para distrair um pouco, eu diria que é muito mais confortável apostar naqueles que são mais levinhos, tipo o Horizon Chase. Em comparação com o Book 4 Ultra, esse Book 4 tem uma redução considerável na capacidade de bateria. São 54Wh do modelo de base da linha, o que resulta em uma autonomia que eu não recomendaria muito para uso em lugares externos ou então longe de tomadas por longos períodos de tempo. Eu tive alguns resultados mistos com o Galaxy Book 4. Em um uso um pouco mais intenso, esse notebook conseguiu ficar longe das tomadas por quase 4 horas, sendo 3 delas com a tela ligada. Agora, em uso mais moderado, ele bateu ali 6 horas de autonomia com um pouco mais de 4 horas com a tela ligada. Tudo isso daí com o modo equilibrado de uso, tá? Já com o modo de eficiência energética, eu cheguei em até 8 horas de uso direto com esse notebook para navegação, basicamente. Se o seu foco for em torno disso e até em tarefas mais simples, saiba que o desempenho dele não é muito afetado com esse modo de economia ligado. E como ele é um notebook mais voltado para rotina, estudos e produtividade, aqui no meu uso eu foquei mais em atividades que precisam de um navegador. Além disso, eu acabei usando mais aplicativos de trabalho, como de comunicação, e-mail, edições rápidas de fotos e mais. Esses resultados mistos de bateria trazem uma sensação de que a autonomia desse modelo aqui do Galaxy Book 4 ela é sim razoável, mas ela não é muito satisfatória. É possível trabalhar sim um dia inteiro com ele, só que sem aquela segurança de esquecer o carregador em casa. Dentre as opções de base da linha Galaxy Book 4, esse daqui que a gente testou é a mais competente de fato. Mas ela também é a mais cara, ficando ali na casa dos 5 mil reais. O design dele, a gente já falou, é bastante premium, o que eu vejo como uma característica de bastante destaque nele. E o desempenho para a produtividade também é muito bom, trazendo ainda um teclado espaçado e tela também espaçosa com um corpo que também é leve. Mas nessa mesma linha, a tela não é das mais precisas e a bateria poderia sim ter recebido um gás a mais da Samsung. Como opção nessa mesma faixa de preço, eu diria que o Dell Inspiron 15 é um bom concorrente e ele vem com o dobro de armazenamento, com 1TB de SSD. Mas ó, de todo modo, eu também diria que quanto mais próximo dos 4 mil reais, mais atraente pode ficar esse modelo aqui do Galaxy Book 4. Mas eu quero saber mesmo é de você, o que você achou desse notebook aqui? Acha que está valendo a pena? Acha que o preço dele poderia ser um pouquinho mais baixo? Enfim, conta aqui para a gente nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre o Galaxy Book 4. Eu tenho dois recados bem rápidos. Primeiro, tem review do Galaxy Book 4 Ultra aqui no canal. E segundo, que se você não é inscrito, você está perdendo. Então corre aqui, se inscreve e já aproveita e deixa um like nesse vídeo aqui que a gente agradece demais. Valeu gente, tchau tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho